Boa tarde, Vacaria. Gostaria que tu falasse do jogo de ontem, mais uma movimentação interessante, a equipe de São José é muito boa, trocando bastante passe. Gostaria que tu falasse sobre uma questão que me chamou a atenção, que na hora da pressão na bola da equipe de São José, a equipe de Pelotas manteve a calma em alguns momentos para tentar sair jogando da maneira que o Felipe quer. Boa tarde. A gente sabia que ia ser um jogo mais difícil, né? Nessa circunstância, o São José já está jogando bastante tempo junto, né? Já são anos, já tem quase 5, 6 meses aí de competição, e nós estamos recém, uns 18, 19 dias juntos e treinando mais a parte física. Então, eu creio que fisicamente a gente exportou bem o jogo, até pelo clima, no domingo, no Amistoso, aqui em São Lourenço. O campo é mais pesado, né? A equipe um pouco mais frágil, e ontem já foi o contrário, né? O clima está muito quente, a equipe mais difícil, que é a equipe de São José. Então, o que a gente treinou com o Felipe, que a gente procurou fazer, que a gente trabalhou bastante campo reduzido, né? De pressão na bola, na hora que a gente perdesse a bola, e isso que a gente conseguiu fazer. É claro que, por ser início, né? De um grupo novo, a gente está se conhecendo ainda. Tem algumas coisas que precisa melhorar, né? São os detalhes. No dia 17, a gente tem que estar pronto. Porque o objetivo principal, né? Que todo mundo sabe, é começar com o pé direito, e também conseguir salvar, né? Que é muito importante, porque é na Série D, né? Do ano que vem. Como é que você está vendo o teu entrosamento, principalmente com os teus companheiros de meio campo ali, o Matheus e o Wallace? Na real, eu já conhecia eles, né? Já jogou juntos, né? Muito tempo, no Juventude. A gente é amigo também, fora de campo, então fica mais fácil. Mas dificuldade que todo mundo tem, né, cara? Por se tratar de um grupo novo, como eu falei anteriormente. Isso vai acontecer até no início do campeonato, por ser muito recente, né? A gente, questão de 30 dias, a gente já está jogando uma competição, então, coisas estão muito rápidas, e a gente tem que se preparar da melhor maneira possível, treinar bem, creio que o nosso grupo vem treinando bem, né? O Felipe tem uma metodologia diferente, né? Que é um traidor moderno. Então, o mais rápido possível, a gente tem que estar adaptado, e quanto mais a gente se conhecer, melhor. Pra chegar no dia 17, todo mundo preparado. Como eu falei, vai haver erros ainda, normal. Só a gente tem que estar preparado pra minimizar isso. Faltando um pouco mais de uma semana pra estreia na Bacaria, em relação a que vocês analisaram, uma comissão técnica nesses dois jogos armistórios, né? Não tem entendimento, basicamente. O que é que precisa evoluir mais o Pelotas? Não pra iniciar já no ritmo que vocês querem, mas pelo menos satisfatório, né, pra o Pelotas já iniciar bem a competição. Mas, na real, o jogo de domingo contra o Beno Alenciano, a gente não tinha feito trabalho tático, né? Foi mais trabalho físico, já implementando algum modo de trabalho, que é a pressão da bola, que isso a bola engana um pouco, porque é mais físico, né? Quando perder a bola, tem que pressionar. Mas trabalho tático, tá? A gente não tinha feito nenhum. E a gente fez já na segunda-feira, né, algum trabalho já lançando o jogo de ontem. Então, já facilitou as coisas. Creio que agora tá faltando esse detalhe final, né, de trabalho de último passe, pra gente finalizar mais a gol, né? Porque, acho que defensivamente a gente se portou bem, né? A gente teve pouco susto, né? Um que outro ali, que às vezes, a pessoa dá uma desligada e acontece, que é normal do jogo. Mas a gente precisa, tá bom pra fazer o gol. Então, isso que a gente vai trabalhar nessa última semana aí com o Felipe, né? Já passamos no jogo da estreia. No meu ponto de vista, acho que é isso que tá faltando a gente terminar, né? Que é o acabamento final, né, do campo. A gente começa lá por trás, lá em setores. Então, chegou o momento de a gente trabalhar no setor da frente. Então, acho que é isso que tá faltando no nosso time. Mas eu tenho certeza, no dia 17, a gente vai estar preparado. Pois é, isso que eu ia tocar contigo, essa questão da frente, né? A parte final do campo. Lembrando que o Pelotas começa lá com o time, com os zagueiros. Como fazer isso nessa última semana, pra aprimorar a questão de agredir mais o adversário? Eu creio que é isso que ainda falta o Pelotas. É, foi como eu falei. A gente tá suportando bem defensivamente, né? Que é o primeiro passo que a gente trabalha. Acho que um bom time começa com uma defesa boa. E agora, como é muito recente essa nossa apresentação, foi no dia 17, Hoje a gente já tá no dia 7, 7, 8, 8. Então, isso já é um processo que tem que acelerar, né? Então, talvez, tá voltando isso, mas é a questão do tempo, né? Porque a gente tem que trabalhar bastante físico, pra desportar as cargas dos jogos. Como eu falei, a gente pegou um campo pesado no domingo, um clima diferente já ontem, muito calor, um sintético. Enquanto o 12 ao ano não vai ser diferente, vai ser um campo pesado, onde no gramado lá da Imoré vai ter 3, 4 equipes que vão jogar lá, então vai estar o campo, não vai estar aquelas coisas. Então, a gente tem que estar preparado pra tudo, tá? Então, esse detalhe, já tá preparado a defesa, né? Já deu pra encaixar bem, a gente sofreu um pouco de susto. Agora falta o detalhe final, que é a triangulação ali na frente, pra chegar a finalizar com chance de gol. Como é que tu vê o nível da Copinha desse ano, e principalmente, onde o Pelotas se insere nesse nível de competição? Cara, o Pelotas é o time que entra como favorito. Mas, desde a minha primeira entrevista que eu dei aqui, a gente tem jogadores de qualidade, jogadores conhecidos, né? Como tem jogadores jovens, mas, pelo fato de só a gente ter jogadores conhecidos, não quer dizer que a gente vai ser o campeão, que a gente vai conseguir a vaga. Então, acho que isso vai ter que ser no dia a dia, trabalhando, treinando, mas sim, a gente entra como favorito, entra pra brigar por coisas boas na competição. A gente não pode vir aqui prometer coisa, a gente tem que fazer por merecer. Então, se a gente tiver por merecer, continuar essa batida aí, eu tenho certeza que a gente vai ganhar por coisas boas na competição. Quando vocês estão avaliando o grupo de jogadores, o trabalho do Felipe, no dia a dia, os métodos adotados por ele, até agradável, pelo menos que a gente tem notado, e também, produto civil lá em São Lourenço, e eu vejo o resultado, assim como o resultado também, lá em Porto Alegre, né? Mas a maneira como ele gosta de trabalhar aqui, e o que vai cair? falar do Friptos, sou até meio suspeito, que a gente já se conhece há muito tempo, mas ele é um cara que evoluiu muito, os conceitos de jogo dele, é um cara moderno, que procura orientar muito, ele não gosta que o time dele saia dando chutão, gosta de botar o gol no chão e jogue, então, um treinador que está bem avançado, que está dando um passo, a carreira dele é muito importante, então, ele trouxe jogadores para ajudar ele nesse quesito, então, acho que tem um grupo muito qualificado, como falei, tem jogadores jovens, jogadores experientes, então, isso a gente agregar, isso todo mundo junto, tenho certeza que vai dar caldo, mas, como eu falei, tem que ter muito trabalho, todo mundo tem que estar preparado, focar só no Pelotas, não achar que o que jogou em time grande, que está bom, não, a gente está aqui, tem que provar dia a dia, eu tenho certeza, tem que provar no dia a dia, tenho certeza que o Pelotas, vai conseguir coisas boas nesse final de ano, o ano que vem tem um calendário bom, e começar a formar o chão bom, e depois a série dele. Uma das preocupações, que a gente tem falado em relação a Copinha, é esse excesso de jogos na primeira fase, classificando quatro, como fazer para, que de repente, lá pela terceira, quarta rodada, o próximo vai estar com pontuação de classificação, para não baixar a guarda, manter a intensidade, e chegar nos mata-matas, num nível de competitividade grande? Marcelo, eu penso, no meu modo de pensar, que a gente não pode entrar na zona de conforto, porque a gente vai fazer nove pontos, doze pontos, quinze pontos, vão estar classificados, que vai estar tudo certo. No ano passado, o Pelotas caiu num erro, muito grande, e a gente não pode repetir, né? Uma vez errada, até vai, a segunda vez já é burrice. então, quem está trabalhando, independência, a gente vai estar classificado já na terceira rodada, ou não, então, não pode entrar na zona de conforto, trabalhar no dia a dia, porque eu acho que o sucesso, só vem diante do trabalho, e essa equipe está no caminho certo, como a gente falei, o resultado, de repente, esses dois jogos, não quer dizer que está tudo certo, está tudo errado, pegou o contrário, a gente está querendo ter a atuação, desempenho, que o professor estava cobrando, acho que desempenho a gente teve, a gente pegou um campo ruim no domingo, e conseguiu ter a posse, onde a gente pegou uma equipe mais, já está jogando mais tempo junto, a gente sofreu um pouquinho, mas a gente soube sofrer o jogo, infelizmente tomou um gol, no finalzinho do primeiro tempo, coisa que acontece, todo mundo erra, então, nessa preparação, o erro é normal, até de repente nos primeiros jogos, vai ter erro, o torcedor também vai ter que entender, porque a nossa equipe está se conhecendo, então, mas, quando a gente, como classifica 4 de 5, de 5 equipes, a gente não pode ter na zona de conforto, não quer dizer que a gente vai estar classificado, já na terceira rodada, e sim, a gente vai ter que trabalhar muito, para que isso aconteça, mas se isso não acontecer, a gente tem que trabalhar, e se acontecer, não pode ter na sazona, então, acho que o trabalho, está sendo bem feito, volto a falar novamente, tenho certeza que o Pelos está no caminho certo, que o torcedor nosso acredite, é um grupo novo, que eles nos apoiem, tenho certeza que no dia 17, a gente vai começar a competir direito. E o teu momento, claro que ainda não começou a competição, Vacari, mas, chegar aqui no Pelotas, já ser escolhido como titular, e também sendo considerado um dos principais jogadores da lenda. Cara, isso aí eu tiro para o lado positivo, querendo ou não, a gente é jovem, mas a gente tem uma responsabilidade grande, eu tenho uma família em casa, que torce por mim, que depende de mim, então, independente se eu estou jogando ou não, quero ajudar, claro que isso, às vezes, você sendo eleito melhor no campo, trabalhando bem, procurando o teu ápice físico, isso é muito importante, que nos ajuda, então, só acrescenta, então, a gente fica feliz, mas tem que continuar trabalhando, porque o que vale mesmo é no, quando vale os três pontos, mas, se a gente está bem agora, então, procurar tirar essas coisas como positivo, para chegar no dia 17, está bem, e se Deus quiser, na sequência do ano, terminar o ano bem.